O Senhor é eternado, ao fim de uma passão e libertado Por antes, é claro que me experimento, e algo de alma que eu não pareço E se eu me vi enloqueço felicidade Que é lá lá, que é lá lá Que era me envolver e me julgar É tão bela que me dá felicidade É tão bela que eu não quero me perditar Que é lá lá, que é lá lá Que era me envolver de madrugar Ver-me livre de uma cadena que privou-me de liberdade Que é lá lá, que é lá lá, que é lá lá